Música Então gente, eu não lembro se tem mais alguma dúvida, mas agora eu vou ler todas as perguntas que vocês fizeram pra mim e aí eu vou respondendo, né? Eu queria fazer antes o resumão e vamos lá Ana Oliveira falou Oi Shai, tudo bem? Primeiro lugar, queria dizer que te admiro como mãe e mulher Lugar, queria saber qual é o segredo de ter um cabelo bem cuidado como o seu Beijos pra você e nas crianças, sua família é linda, que Deus os abençoe sempre Então gente, não tem segredo assim, igual eu te falei, meu cabelo não tá lindo e bem cuidado mas eu tô cuidando a cada dia e tem melhorado muito E assim, o que você tem que fazer, você tem que tirar um tempo do seu cabelo Você tem que investir em coisas que vai dar certo, é igual eu te falei, nem sempre o que é caro vai dar certo mas você tem que ir testando, né? E nada melhor do que um bom vídeo com dicas pra vocês testarem, mas nem sempre dá certo, né? Por exemplo, o que talvez der certo pro meu cabelo não der certo pro seu, porque cada cabelo é diferente Mas olha pra vocês verem, essa máscara aqui que eu paguei super baratinho e essa aqui que eu paguei 50 reais Essa aqui já acabou e essa aqui tá cheia ainda, então assim, nem sempre o que é caro é muito bom Mas vocês tem que ir testando pra ver o que dá certo pro cabelo de vocês e tentar hidratar Tem até um cronograma capilar, eu nunca segui cronograma, mas que tem ajudado muitas meninas E se vocês procurarem na internet, vocês vão ter várias dias Um beijo, Ana, muito obrigada pela pergunta Sol Esteves, como faz pra deixá-lo sem frizz? Você é linda, beijos pra você e sua família Tipo assim, meu cabelo nunca foi de ter muito frizz Mas como ele quebrou um pouquinho, ele tá nascendo uns fiozinhos e aí tipo, às vezes fica meio coisadinho Geralmente com o cabelo que fica com frizz é cabelo quebrado Então você tem que usar algum produto pra alinhar Como eu disse pra vocês, o creme da Silicon Mix, ele deixa o meu cabelo super alinhado Então se você usar um produto bom que alinha o cabelo, provavelmente não vai ficar com frizz E se seu cabelo for seco, vai de cara nos olhos, gente Tipo, não aplica na raiz, mas passa uma gotinha na mão e passa pra acentuar o cabelo, né Mas o caso do meu cabelo nunca foi o frizz, não Nunca tive muito frizz no cabelo, não Um beijo só, obrigada pela pergunta Jéssica Oliveira Oi, Flor, amo seus vídeos, sou de Cuiabá Manda beijo pra mim Beijo, Jéssica Que legal, adoro saber, é conhecer pessoas da minha cidade Você sempre tá trocando de hidratação? Você sempre corta as pontas do cabelo para crescer? Manda beijos pro Nicolas e Alice Minha maior vontade é te ver, faz um encontrinho Que lindo, Jéssica, muito obrigada E quando eu tiver bastante seguidoras aqui em Cuiabá Bastante não, ou o suficiente assim pra poder ir no meu encontrinho Já as pessoas falam assim, encontrinho, não vai ninguém Mas com certeza o meu maior sonho é fazer um encontrinho Mas vamos lá pras perguntas É... Bom, eu sempre troco de hidratação Foi uma ótima pergunta porque eu tinha até esquecido de falar pra vocês Então assim, as vezes o que eu usei nessa semana Eu usei essa, na outra semana eu usei esse E vou sempre mudando, né? Eu não fico, tipo, toda semana usando a mesma máscara de hidratação, não Eu gosto sempre também de estar testando produtos novos E as pontas do meu cabelo eu demoro muito pra cortar Tipo, ano, seis meses, anos Não costumo cortar não A franja eu corto em casa Mas as pontas eu tenho medo de cortar e ficar feio, entendeu? Porque o meu cabelo não é reto O meu cabelo nem tem corte, na verdade Ele tá todo desigual Mas é uma coisa que eu preciso ter Eu morro de dó de cortar cabelo Mas eu preciso criar esse hábito Porque as pontinhas ressecadas Elas impedem o cabelo de crescer Então eu tenho que... Shelly Meire perguntou Oi, Shai, depois do nascimento do Nicolas e da Alice Você teve queda de cabelo? Sim, até hoje eu tenho queda de cabelo Do Nicolas eu não me lembro se exatamente Se eu tive muita queda de cabelo Mas hoje eu ainda tenho, gente Acredita, Alice tá com um ano E meu cabelo ainda tá caindo muito, muito mesmo E assim, quando eu pentei o cabelo assim Você vê que ele cai da raiz Às vezes assim Não é que quebra o fio, né? Tá quebrando... Quebrou um pouco Então assim, às vezes quando eu pentei Ainda quebra os fiozinhos Mas cai da raiz Então ainda tá caindo muito o meu cabelo E aí vamos esperar mais uns 3, 4 meses Vamos ver se vai continuar caindo ou não Qualquer coisa eu preciso procurar uma dermatologista Pra ver o que é que tá acontecendo, né? E então Um beijo, Mi, pra você Daniela Cristina Oi, gostaria de saber se você já tomou Alguma vitamina para cabelos Foi bom você me lembrar Daniela Eu nunca tomei nada especificamente pro cabelo Nada assim Mas eu acho que com a medicação Aquelas vitaminas que a gente toma na gravidez Eu tomei... Não era materna Mas era parecido, sabe? Era a mesma composição E eu acho que talvez foi isso Que resultou num tratamento melhor pro meu cabelo, né? Então Nunca tomei nada específico Mas tomei a vitamina Que é indicado pras gestantes Um beijo, Dani Obrigada pela sua pergunta A Regina Vilarindo Um beijo, Regina A Regina é professora do Nicolas Ela perguntou Oi, Shai Você lava seu cabelo de quantos em quantos dias? Manda beijo pra mim Um beijo, Regina Eu lavo meu cabelo, como eu disse pra vocês A cada três dias Depende muito, assim Do momento, né? Às vezes se eu fiz Enrolei o cabelo Então, como eu disse pra vocês Às vezes eu uso uns sprayzinhos, assim Uns protetor térmico Aí meu cabelo fica mais oleoso Então aí, tipo Dois dias depois eu lavo Às vezes se eu for sair E meu cabelo Eu tiver lavado meu cabelo hoje, por exemplo E eu for sair amanhã Amanhã eu lavo de novo Porque já fica um pouco oleoso Já não fica tão bonito Mas o normal é de três em três dias, né? Então É o normal que eu lavo meu cabelo Rafael Santos Chai, você prefere ficar loira ou morena? E o Júnior, qual cor ele gosta mais no seu cabelo? Beijos, linda Ó, o Júnior Vou responder a primeira pergunta Sobre o Júnior Eu não sei Mas eu acho que ele gosta mais de loira Mas como foi uma escolha minha Ele diz que acha bonito Mas no fundo eu sei que ele gosta mais de loira E... Se eu prefiro ficar loira ou morena Rafa Assim, eu prefiro o loiro Só que o loiro dá muito trabalho Então por isso eu optei por ficar morena Eu adoro muito as duas cores Mas tipo, eu Se não estragasse tanto o cabelo Eu seria loira Com certeza É... Raiane Oliveira Já fez alisamento? Sim Tipo, já faz mais de um ano Que eu não faço nada de alisamento no cabelo Mas eu já fiz várias vezes E quero ainda fazer uma inteligente agora Essa semana Vamos ver se eu vou conseguir Um horário aí na minha agenda Porque tá muito corrido pra mim Mas, Raiane, eu já fiz sim Eu já fiz progressiva, inteligente Sei lá Já fiz um monte de tipo de coisa no cabelo É... E não me arrependo Não me arrependo de jeito nenhum Eu... Não consigo, assim Ficar sem fazer nada no cabelo Não faz parte do meu ser Um beijo, Raiane, pra você Fernanda Silva Você usa algum produto para o crescimento? Como você deixa assim? Como você deixa ele assim? Bem hidratado Gente, eu não uso Nem produto pra crescimento Nada É só as hidratações mesmo As máscaras e tudo mais E... E assim É só isso mesmo Eu deixo ele hidratado Com os cremes mesmo Nada demais, tá? Um beijo, Fernanda Laís Não tenho nenhuma pergunta É só ver o cabelo do Nicolas Que já dá pra saber Que a genética ajuda e muito Claro que os produtinhos Ajudam a potencializar Ainda mais a beleza natural dos fios É... 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 Então assim O da Alice é mais fino E pouco Alice tem pouco cabelo Já o Nicolas não O Nicolas tem muito cabelo Ele é mais... O fio é mais grosso É um liso grosso E era a textura que eu tinha no meu cabelo Então um beijo Laís Obrigada, tá? Pelos elogios Deborah Deborah de Oliveira perguntou Chai, você indica algum produto específico para o cabelo crescer mais rápido? Beijos e beijos nos pequenos. Tipo assim, eu não sei de nada, acho que cuidar vai resultar no crescimento e na saúde dos fios. Só que eu lembrei agora de um produtinho que minha amiga usava, que não é indicado pra cabelo, mas eu vou falar pra vocês, porque eu não tô respondendo nenhuma criança, eu tô lidando aqui com pessoas adultas, né? Eu vou comentar com vocês sobre o Monovin, que é um produto de cabelo, acho que é Monovin A, né? Monovin, que é um produto pra cavalo, assim, e as pessoas geralmente põem num creme e no shampoo, porque ele deixa o cabelo mais oleoso e acaba hidratando e assim o cabelo cresce mais rápido. Eu lembro que minha amiga usou e resultava muito, assim, tava muito certo, só que não é indicado pra ser humano, então assim, se você quer usar, você tem que saber do risco que talvez pode causar em você, né? Mas esse é um produto que eu sei, assim, que cresce. Mas eu não uso nada, como eu disse pra vocês, além dos cuidados mesmo. Um beijo, tá, Débora?